Como que você começa a dominar? Por quê? Vale a pena demais para você resolver essa dúvida rápida e começar a viver o BDSM. Só que tem uma armadilha, tá? Se você começa a dominar sem segurança, a outra pessoa vai fugir de você. Você pode até ter uma primeira experiência, mas não volta. Eu conheço inúmeros dominadores, entre aspas, que tiveram uma primeira sessão, mas não tiveram uma segunda com a mesma pessoa. Porque eles não conseguiram causar uma primeira boa impressão. Não conseguiram dar segurança para a sua demissão. Que é algo que faz total diferença. Eu conheço inúmeros homens, inúmeras mulheres, que tem uma primeira sessão, mas não tem uma segunda sessão. E isso é uma coisa extremamente forçada. Ah, inclusive o seguinte, estou falando um palavrão aqui, eu estou lembrando uma coisa importante. O YouTube não entrega os meus vídeos para todo mundo. Então, se você quiser saber quando eu publicar vídeo, você tem que se inscrever no meu canal e ativar notificações. Bom, a segurança que quem domina e passa para quem se submete, vem desses quatro fatores. Autoconfiança, expertise, empatia e autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconfiança, é muito fácil você ter uma pessoa auto-enganada. Autoconfiança auto-enganada. Porque ela acha que ela sabe, porque ela acha que ela domina, porque ela acha que a outra pessoa se submete. E aí eu te pergunto, se você quer ter experiências ótimas, realizadoras, gostosas, encontrar pessoas especiais, você quer achar que você está indo bem, ou você quer ter certeza? Faz diferença. Faz muita diferença. E eu recomendo que você pense sobre isso, porque, senão você vai ser uma pessoa frustrada. Poxa, eu acho que eu sou um dominador muito foda. Mas ninguém está se submetendo. Quantos você já conheceu assim? Quantos dominadores você conheceu que achavam que eram muito fodas e não dominavam ninguém? Quantos dominadores? Eu abro o Twitter, eu vejo inúmeros. Eu abro o Instagram, eu vejo inúmeros. E aí? Será que isso é autoconfiança ou auto-engano? Eu recomendo que você pense sobre isso, porque faz diferença. Tem um caminho para você não cair no auto-engano. E esse caminho é o autoconhecimento. Mas eu vou falar na aula que está aqui para você ter uma... Não só o melhor das coisas, porque assim, eu acredito que tem uma lógica nisso tudo que eu estou tentando te mostrar. A expertise, nada mais, nada menos, é de saber o que você está fazendo. Saber o que você está fazendo não é necessariamente saber fazer as práticas bem. É importante é, mas é passar segurança para a outra pessoa. É mostrar que, mesmo que você erre, você vai errar com segurança para a outra pessoa não se machucar. Entende a ideia? Expertise é você saber guiar a outra pessoa. É você se tornar uma referência na vida dela. Eu cansei de ver dominadores que não sabem bater, nunca apanharam, nunca experienciaram nada, dizendo a pessoa as coisas erradas. E as pessoas que escutavam essas coisas erradas, elas não tinham expertise para discernir se o que a pessoa estava falando estava certo ou estava errada. e aí todo mundo se fode. Por quê? Quem domina não sabe o que está fazendo, quem submete não sabe o que está fazendo, as pessoas estão ali jogando com os próprios sentimentos, o que é uma coisa bem bosta, e no final das contas está todo mundo feliz. Além da expertise, de saber o que você está fazendo e de saber por que você está fazendo, tem uma coisa chamada empatia. empatia é quando você consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Pessoas que não dominam têm pessoas que dominam têm dificuldade de entrar no papel de pessoas que se submetem. Mas ao mesmo tempo, se você sabe perfeitamente o que você está fazendo na dominação, você não necessariamente precisa se submeter. A questão da empatia é de conversar e entender os sentimentos das outras pessoas e entender o que você faz e que tipo de emoção você causa na pessoa pelo que você está fazendo com ela. O autoconhecimento já é a cereja do bolo no final do processo, porque você já tem autoconfiança, afinal de contas você já sabe o que você está fazendo, você tem empatia, ou seja, você entende a outra pessoa e sabe o que você causa nela, as emoções que você desperta. E por fim, você se conhece. Isso quer dizer que você sabe o seu limite, você sabe até onde você quer ir. O que muda completamente o jogo. Eu canso de ver pessoas que não sabem o que elas querem. Elas não se conhecem o suficiente, então quando elas resolvem, por exemplo, fazer uma prática, elas acham que elas têm que ir até o limite e não é. Para ser prazeroso para as partes, 90% das vezes você não precisa chegar no limite, você só tem que fazer ser bom. É completamente diferente de chegar no limite.